Oi pessoal, tudo bem? Então, vim aqui trazer minha encomenda, a minha compra no Shopee, das panelas. Comprei umas panelas de alumínio batido agora, pra poder usar no fogão a lenha também, porque aquelas comuns, fogão a lenha, elas começam a ficar fracas, né? As tampas, três, quatro, cinco panelinhas, ó, as cinco tampas, ó, aí vem esse parede bem engrulhadinho, depois eu vou montar elas pra vocês verem, tá? Eu queria gostar, eu não tô recebendo nada por isso, mas eu gosto de mostrar, indicar, né, pra vocês aí. Tá bem, bem embalado, ó, eu comprei, escolhi com essas puxadorzinhos de madeira aqui, ó. Olha que pitoca, haha, olha, eu vou dizer assim, ó, minha mão tem 19 centímetros, ó, ó, bem pitoquinha, ó, mas pra um arroz, pra uma comidinha, nós quatro, aqui, dá muito bem, olha, bem forte. Ó, o acabamento, gostei. Ó, essa aqui, já é um pouquinho maior. Olha que bonitinha. Acabamento bem lisinho, gostei mesmo, ó, bem grossa, não tem rebarba, pelo menos a que eu peguei aqui, as duas ainda. Ó, aqui também tá bem acabadinho, ó, bem forte o fundo. Tá, elas, vocês fiquem aí. As tampas montadinhas, né, com os puxadorzinhos, minha filha que montou pra mim, enquanto eu tava fazendo outras coisas ali. Olha só que bonitinho. Essa é a pitoca, é a pitoquinha, olha só. Adoro panela assim, ferro fundido, que faz, ah, deixa outro gosto na comida, tá? Ó, não, não tem nenhuma rebarba aqui, eu passei a mão, não tem nenhuma rebarba. A tampa, vocês verem, não é do mesmo material, mas, pelo preço que a gente pagou, pessoal, não se encontra em lugar nenhum. Um, uma panela só, uma, perto de casa aqui, tá? Uma só, perto de casa, que nem é aquela grandona ali, é a média, assim, ó. Tá, R$70,00, uma. Então, eu paguei esse joguinho aí, R$127,00, tá? Pra quem quer saber, R$127,00. Olha só, aí a outra, sem rebarba, bem forte, recomendo. Ah, vai fazer uma comida daquelas. Um, mais outra, maiorzinha. Ah, é bem bonitinho. Aí tem a média e tem a outra que é a grande. Gostei dos tamanhos, gostei. Não tenho nada, nada, nada a reclamar, nada. Coisa mais linda as panelas, sem rebarba, porque... Muitos falam que tem rebarba, que não tem rebarba. Tá bem inchadinho, forte, grossa, ó. Vocês podem ver, bem grossa. A tampa, claro, não é do mesmo material, mas a tampa é forte. A tampa é bem forte. Gostei, tá? Então, muito bom as panelas, recomendo, tá? Alguém perguntar aí, eu indico, sem problema nenhum, a loja, tá? Barato, bom, barato e lindas, lindas, lindas. Amorei. Então, se você gostou desse vídeo aí, te convido a dar o joinha, se inscrever no canal, né? Deixar o comentário aí e vamos que vamos. Beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.